2, 3, 4 Quem pensa que o mundo não tem nem mais solução Pode até ficar maluco e chutar o balde no chão Precisa tomar cuidado pra não vir se arrepender O mundo você deve proteger Do lixo o caminho, você pode se livrar E o floreado perfeito você vai adivinhar Se o bem e o mal existem, você deve escolher Sabe a escolha, deve fazer Vamos todos proteger Vamos todos proteger Vamos todos proteger Quem pensa que o mundo não tem nem mais solução Pode até ficar maluco e chutar o balde no chão Precisa tomar cuidado pra não vir se arrepender O mundo você deve proteger Do lixo o caminho, você pode se livrar E o floreado perfeito você vai adivinhar Se o bem e o mal existem, você pode escolher Sabe a escolha, deve fazer Vamos todos proteger 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 Vem, vem essa aqui. Não tem nem mais solução. Pode até ficar maluco e chutar o bode no chão. Precisa tomar cuidado pra não vir se arrepender. O mundo você deve proteger. O lixo, o caminho, você pode se livrar. E o floreado perfeito você vai admirar. Se o bem e o mal existem, você pode se livrar. O mundo você deve proteger. O lixo, o caminho, você pode se livrar. E o floreado perfeito você vai admirar. Se o bem e o mal existem, você pode se livrar. Sabe a escolha, deve fazer. Vamos todos proteger. 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 Música Música Proteger, proteger, proteger Música 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 Música